Música Meu Deus, meu Deus Eu tô sentindo o Todo-Poderoso aqui Oh, meu Deus, bem-vindo, Senhor, na minha casa Ele me achou, ele andará Ô vida, vai que ele vai entrar Porque eu não conheço uma pessoa que tenha chamado por ele e ele não venha Uh, 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 fecha os teus olhos neste lugar E aleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso o romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Apenas um toque irá mudar O destino de tua vida A tua história Eita Jesus Jesus, o filho de Davi Está passando aqui Até a orla do vestido dele faz cura Pois a virtude E a unção Toque a glória Estenda a mão Toque a glória Estenda a mão O todo poderoso O todo poderoso O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão e toque nele Ele vai te curar Porque Ele é o mesmo Deus Ele é o mesmo Deus Aleluia, aleluia Aleluia Toca nele pela fé Glória Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela chorava Ouviu falar o nome de Jesus Esse nome poderoso que curava A esperança Ela voltou Pois naquela hora ali Jesus Olha Jesus passando aí Mas existia Uma multidão Ela rompeu Tocou nele e foi curada Toca nele vai Jesus o filho de Davi Está passando aqui Aleluia Pois a virtude A unção Toque a glória Estenda a mão Toque a glória Estenda a mão Toca nele Toca nele meu irmão O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Compre a multidão Compre a multidão e toque nele Ele vai te curar Ele vai curar você Ele vai curar você Ele vai curar você O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Compre a multidão Rompe a multidão Rompe a multidão Deixa Deus te ouvir Vai Ele vai curar você O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Compre a multidão Rompe a multidão Toca nele Toca nele Toca nele Aleluia O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Receba a cura deste lugar 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 Ele está aqui Ele está aqui Ele está aí Aleluia Aleluia Aleluia